Pelo grupo B, Resende, de uniforme branco e preto, venceu Barra Mansa por 5 a 4 no jogo equilibrado e com muitas viradas. O resultado embolou ainda mais a disputa pelas vagas restantes para a próxima fase do grupo. Por conta de uma punição a Resende, o jogo precisou ser realizado de portões fechados no ginásio municipal de Coatiz. Com o resultado, Resende empatou em pontos com Barra Mansa, entrou na zona de classificação e vai para um confronto direto com Vassouras na última rodada. Barra Mansa só não se classifica se sofreu uma goleada histórica para Pinheiral na última rodada e Resende e Vassouras empatarem.